Olá, muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Como já disse, eu me sinto sempre muito bem, muito feliz, cada vez que Deus nos dá essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Nessa parte do estudo, chegamos aos livros 1º e 2º Samuel. Em nosso último encontro, tentei dar uma visão geral dos seis livros históricos do Velho Testamento, que são 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Eles são chamados Livros Histórico-Literários do Reino. Quando estudamos esses livros, devemos procurar entender o conceito do Reino de Deus. É muito importante isso, para que tenhamos um conceito muito bem definido quando fazemos a leitura do Novo Testamento. É nesses livros, nos livros histórico-literários do Reino, que entendemos esse conceito importante do Reino de Deus. Quando fazemos a leitura deles, devemos ficar atentos a duas coisas, exemplos e alertas. Paulo afirmou na 1ª Coríntios, capítulo 10, versículo 11, tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e essas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Por isso, devemos sempre procurar saber quais são os exemplos e avisos ou alertas contidos nas narrativas históricas da Bíblia. Encontraremos vários deles nesses livros que estudaremos agora. Eles são história, não folclore. Há muito tempo, 1º e 2º Samuel eram considerados um único livro, assim como 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Portanto, quando estudamos 1º e 2º Samuel, na verdade, estamos estudando um livro só. No livro de Samuel, encontraremos verdades que Deus deseja compartilhar conosco por meio de personagens. Há muitos personagens. Alguns deles servem como exemplos para nós, outros como aviso. Há três personagens muito importantes nos livros de Samuel, ou nesse único livro de Samuel. Nos oito primeiros capítulos do 1º livro de Samuel, lemos sobre a história e o trabalho do homem que deu nome ao livro, o homem chamado Samuel. Ele é um grande exemplo para nós. Deus tem muito para nos ensinar através de sua vida. Nos capítulos 9 e 10, o principal personagem é o 1º rei de Israel, o rei Saul. A vida de Saul é uma alerta e tanto para nós. Quando observamos sua vida de perto e fazemos uma aplicação dela para a nossa própria vida, vemos que Deus está nos alertando. Começando no capítulo 16 e 1º Samuel, indo até o 2º livro de Samuel, o principal personagem é Davi. Davi foi o melhor rei que Israel teve e é um dos principais personagens da Bíblia. Alguns desses personagens foram gigantes espirituais. Certamente Moisés é o primeiro deles, principalmente quando consideramos sua contribuição para o trabalho de Deus. Samuel também é importante. Veremos isso daqui a pouco. Davi é um dos personagens mais importantes se considerarmos a sua contribuição para o trabalho de Deus e também a quantidade de espaço nas Escrituras dedicada à sua vida. Lembre-se que no livro de Gênesis, os primeiros 11 capítulos cobrem a história do universo e do planeta e de todos os povos civilizados. Deus achou que era importante que soubéssemos sobre a história do homem, da mulher, a linguagem e muitas outras coisas. Nos capítulos 12 até o 21 de Gênesis, nós lemos a descrição da vida de um único homem, Abraão. Do ponto de vista de Deus, falar sobre Abraão era mais importante do que falar sobre a história do universo e do planeta e sobre todas aquelas coisas contidas nos primeiros 11 capítulos. Parece que o Espírito Santo é muito cuidadoso quanto ao espaço que dá nos registros inspirados a determinados assuntos. Esses personagens bíblicos são muito importantes. Podemos dizer isso dada a quantidade de espaço nas Escrituras dispensada a eles. Quando você olha para Davi a partir dessa perspectiva, percebe a sua importância. Quantos capítulos foram dedicados a contar a vida desse homem chamado Davi? Mas Davi não é importante só porque metade, o livro de 1 Samuel, por exemplo, e todo o livro de 2 Samuel contam sua história. Ele é importante porque escreveu quase metade do livro de Salmos. Esse é o meu livro da Bíblia preferido. Você lê o livro de Salmos com muito maior compreensão e entendimento se tiver lido sobre a vida desse homem que escreveu a maioria dos Salmos. Se você estiver familiarizado com os livros de 1 e 2 Samuel e com o contexto histórico do livro de Salmos, compreenderá melhor a mensagem dos Salmos e poderá fazer uma aplicação devocional para a sua vida com mais facilidade. Você percebe, então, que Davi é muito importante dado o espaço que lhe foi dedicado nos livros de 1 e 2 Samuel e também no livro de Salmos. Os três principais personagens que estudaremos nos livros de 1 e 2 Samuel são Samuel, Saúl e Davi. Vamos estudar primeiro Samuel. Os primeiros oito capítulos do livro de 1 Samuel nos falam sobre esse homem. Seu nome significa ouviu Deus. Toda vez que você vê um nome terminado em El, na Bíblia, sabe que esse nome tem alguma coisa a ver com Deus. Por exemplo, Daniel. A palavra em hebraico para Deus era El. Outra palavra era Jeová. O nome ouviu Deus se encaixa muito bem para esse homem Samuel. Ele nasceu porque Deus atendeu a um pedido de sua mãe, que chamava-se Ana, e também é um grande exemplo nas Escrituras. Milhares, talvez milhões de bebês já foram batizados e dedicados a Deus como um exemplo do que Ana fez. Ela era estéreo e, naqueles dias, acreditava-se que ter filhos era um sinal da bênção de Deus. Ana, então, suplicou a Deus, buscou sua face e chorou diante dele pedindo um filho. Ela orou com tanto fervor que o velho sacerdote Eli, quando a viu, pensou que ela estivesse bêbada. Ele diz para Ana, Pare com essa bebida, mulher. Ana explicou a Eli que não estava bêbada, mas estava apenas pedindo um filho a Deus. O velho sacerdote ficou tão tocado por aquela cena que a abençoou e disse que Deus iria responder a sua oração. E Deus respondeu. Ana concebeu. E depois que Samuel nasceu e foi desmamado, ela o levou ao templo e, literalmente, o deu para Deus, apresentando-o ao sacerdote Eli. A palavra dedicar significa entregar. Ana, literalmente, entregou a vida de Samuel, seu filhinho. Samuel nasceu porque Deus ouviu a oração de Ana. O que torna o seu nome, ouviu Deus, então, muito bem apropriado. Esse nome também se encaixa bem a ele devido a outro acontecimento durante a sua infância, quando estava sendo criado no templo pelo sacerdote Eli. O próprio Samuel ouviu a voz de Deus. Deus falou-lhe sobre algo muito impressionante. O velho sacerdote, que o estava criando como se fosse seu próprio pai, tornou-se uma pessoa que desobedeceu a Deus. Eli não disciplinou seus filhos? Muitas coisas erradas estavam acontecendo no templo porque Eli não disciplinava seus filhos. Deus falou com o jovem Samuel e, por seu intermédio, deu uma mensagem ao velho sacerdote. Ele seria removido do sacerdócio porque não disciplinou seus filhos. Por isso, o nome ouviu Deus era perfeito para ele, também na idade adulta. As escrituras dizem que todo Israel, de Dan até Beceba, quer dizer, do norte ao sul, soube que Samuel falava como profeta do Senhor entre eles, e que Deus não deixava que nenhuma de suas palavras caíssem por terra. Todo Israel ouviu a palavra de Deus por intermédio de Samuel quando ele iniciou o seu ministério como um grande sacerdote. Assim, por essas três razões, ouviu Deus é um nome perfeito para esse homem. Samuel é um exemplo por vários motivos. Primeiramente, porque ele e sua mãe Ana são exemplos do que chamamos de estímulo cristão. Muita gente acha que se alguém quer realmente servir a Deus como ministro, profeta ou pregador, deve viver no mundo e experimentar o mundo. Tem que ir até onde as pessoas que não creem estão e lutar pela sua fé. Ele tem que se misturar com o mundo. Supostamente, isso fará dele um bom sacerdote, ministro, pregador. A vida de Samuel e de João Batista são exemplos contrários a isso. Jesus falou que o maior profeta nascido de mulher foi João Batista. Seus pais tementes a Deus, Zacarias e Isabel, criaram João Batista no deserto. Eles praticamente o incubaram e o nutriram com fé até que ele iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. João pregou apenas por um ano e meio e ainda assim Jesus disse que ele foi o maior profeta nascido de uma mulher. João foi incubado, não foi exposto às influências do mundo. Ele viveu todo um processo de amadurecimento até que estivesse pronto para o ministério. A mesma coisa aconteceu a Samuel. O velho sacerdote Eli manteve Samuel no templo. Samuel foi educado nas coisas de Deus e na sua palavra desde que era uma criança. Portanto, ele é um bom exemplo do que pode acontecer quando uma criança é criada na fé cristã. A vida de Samuel é um forte argumento para a educação cristã infantil. Kenneth Scott escreveu aquele que eu considero o melhor livro já escrito sobre a história da igreja. Ele já foi presidente do Departamento de História da Igreja da Universidade de Yale. Ele diz que pessoas que causaram impacto no mundo por intermédio da Igreja de Jesus Cristo foram, na maioria das vezes, fruto de lares cristãos. Não pense que você precisa ter se envolvido na criminalidade ou ter sido um político corrupto ou outra coisa para ser um eficiente ministro de Cristo. Quando isso acontece é uma exceção, não uma regra. A verdade é que os missionários que alcançam o mundo para Cristo são, na maioria das vezes, fruto de lares cristãos e filhos e missionários. Filhos e missionários cristãos em campos missionários, pelos seus pais missionários em geral, são as pessoas que conduzem o trabalho de Deus hoje. Esses missionários são fruto de uma educação cristã, assim como a de Samuel e de João Batista. Samuel deu uma grande contribuição para o trabalho de Deus. Foi um marco na história dos hebreus. Ele tirou o povo do período de escuridão espiritual, aqueles dias quando os juízes julgavam Israel, os 400 anos vistos no livro de juízes. Você deve se lembrar que aqueles anos foram um período de escuridão espiritual para o povo de Israel. Não havia liderança. Durante esse período da história dos hebreus, a liderança que existia estava falida. Samuel é considerado por alguns estudiosos como o último dos juízes. Samuel não era só uma combinação de profetas, sacerdotes e juízes. Ele também era um líder político. Era como se fosse um Billy Graham, como presidente da república. Samuel era um líder espiritual e também político. Ele preparou o terreno para os grandes líderes que o seguiriam, como Davi e alguns dos grandes profetas que nós conheceremos durante o estudo dos livros históricos. Samuel foi o agente que Deus usou para um giro maior rei de Israel, o rei Davi. Durante toda a sua vida, Samuel foi um grande líder espiritual e político. Conduziu bem Israel até o fim. Muitos dos homens de Deus na Bíblia e também homens da nossa história não são bons líderes até o fim. Eles têm um grande ministério, mas no fim já não são os mesmos. Samuel não. Ele teve sempre a mesma conduta. Que pena, mas o nosso tempo hoje já acabou. Junte-se a nós no nosso próximo encontro, quando vamos estudar a triste vida de uma pessoa que fez o oposto de Samuel. Samuel ouviu as palavras que Deus queria que ele falasse e em obediência transmitiu a mensagem de Deus. A vida de Samuel é um grande exemplo para nós. Mas no nosso próximo estudo conheceremos a vida de Saúl, que foi marcada nas páginas sagradas como um impressionante alerta. para você e para mim. Muito obrigado por ter estado conosco hoje e até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.